Fala com o meu coração! Nossa, eu sou o 2017, ó! Tá todo mundo aí! Não é meu compadre Liga Bruno Rumo ao 17 Aí, em 2017 Achei ninguém vai falar assim, ó! Assim, ó, mulherada! É ela É ela, é ela, é ela É ela, é ela, é ela Em seus braços Eu vou aonde for E o quarto achou bem Que me ouvir aqui No marinho de maravilha Ei! Graças a Deus, né? Se alguém sonhou Eu sonho também Pode declarar ninguém Quando eu passar Nessa sala Será mais velho pra você Vem! Se alguém sonhou Eu sonho também Pode declarar ninguém Como eu passar É ela 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 Es states Maior Sa've Eu sonho Tá A vida pra vim pra Desse ano que eu sinto em mim Eu vou ver O meu amor tem o seu ar De fé Que o meu amor tem o meu amor E eu vou ver O meu amor tem o seu mestrado E eu vou ser um amor Eu quero dar terra Eu vou simpar Se a vida não se deram Se a vida não se deram E eu vou me ir, e eu vou me ir E a morte, eu vou perder E essa viagem, a fantasia Se você me envergonha E eu me envergonha E a morte, eu vou perder E essa viagem, a fantasia Se você me envergonha E o rei, a corretura E o violão de sininho E esse fogo de rio vai fazer A senhora E o limite perdeu E aогulha masran E esse é para Vou fazer a minha cor E esse tr Stephen A minha cor E você me envergonha Se não é um sonho, eu sorriso a fé, não é verdade O que que me quer ser o meu ensino é um sonho, eu sorriso a fé, não é verdade Música 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 Música